Você vê o ator, você fala, eu quero estar lá, eu quero fazer isso. E aí você vê que pra você estar lá, você pode fazer isso, ou você pode fazer um monte de outras coisas, né? E eu acho que o meu caminho acabou sendo esse, da escrita mesmo, que é uma coisa que eu sempre gostei. Que espetáculo belíssimo! Podemos ser os imperadores desse país, Tereza, mas a natureza é a verdadeira majestade. Quando nasci, recebi o mesmo nome de meu pai. É um menino, Pedro. Traz a superar. Que Deus te abençoe. Pedro II do Brasil. De príncipe, tornei-me o imperador do Brasil. Eu desejo com todas as minhas forças que nos tornemos um império que eu sei que podemos ser. Alessandro Masson, que alegria, que prazer te ter aqui no programa turnê. Ah, que bom, Gisele. É uma honra pra mim, estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar com você e com todo o seu público. Muito legal. Eu que agradeço, a honra é minha, nossa. Que ano, né, Alessandro? Seria um ano, quero começar assim já, que seria o seu novo projeto, né? Seria um ano que começaram os tempos do imperador, em março. A gente foi pego de surpresa, assim, porque justamente a novela ia estrear em março. A gente já vinha gravando desde, acho que, dezembro de 2019. E os estúdios pararam no dia, se não me engano, 16 de março. A novela ia estrear dia 30 de março. Então, a gente já estava, assim, naquela semana, na semana, sei lá, dia 17 ou dia 18, não lembro, terça ou quarta-feira, ia ser a coletiva de imprensa do lançamento da novela. Aí, primeiro, a coletiva foi cancelada, porque viriam jornalistas do Brasil inteiro e tal, e já não estava rolando voo e tal. E depois a novela foi cancelada, né? As gravações, a estreia. Então, foi essa loucura, né? Ficou tudo... foi um susto, assim, e pegou tudo em suspenso. E eu acho que, para o público em geral, quando as pessoas se deram conta que a produção de novelas ia parar... Exatamente. Opa, o negócio é sério. Porque isso nunca tinha acontecido. Exatamente. Primeira vez na história que a produção das novelas brasileiras tiveram que parar completamente, né? É, e estúdios americanos e tudo, né? Parou tudo, assim. O mundo parou, né? É. E eu acho que isso foi um sinalizador importante para o público, assim. Se até isso está parando, até isso que não para está parando, o negócio é sério. O negócio é sério. Porque ela teria começado em março, geralmente o tempo médio de uma novela seria de cinco, seis meses, né? Ela terminaria em abril, a gente já tinha... desculpa, em setembro. Em setembro. Ela já teria terminado agora, né? Já, já estaria fazendo um outro projeto, fazendo uma outra sinopse. E geralmente, durante as novelas, acredito que com a maioria dos autores seja assim, a sua vida fica também em suspenso, né? Porque é tanta energia, é tanto tempo dedicado para escrever a novela nesses meses curtos, né? É, e o volume de trabalho é muito grande, né? Quando a gente fala em outros países, né? Como é que se produz a novela brasileira, as pessoas ficam muito surpresas, assim. Primeiro com o fato da duração do produto, assim. É um produto que tem... chega perto alguns casos, mas passa de 200 episódios. No nosso caso, são 150. Uma novela das seis, atualmente, é mais ou menos esse número. Mas, de qualquer maneira, 150 episódios é muita coisa para se produzir em um período muito curto. Uma série, né? Uma série dessas de streaming e tal, clássicas, ela tem 12 episódios, o máximo. Oito, às vezes. É uma temporada, né? É isso que as pessoas produzem em um ano. Elas produzem oito episódios, oito capítulos. Uma novela produz 150. Então, é um volume muito grande. E a forma como a gente trabalha também, né? A gente vai escrevendo os capítulos enquanto a novela está sendo exibida. É uma obra aberta. Então, isso, assim, nos consome muito tempo. Porque você tem o momento de... Você tem que dividir meio a sua cabeça em três momentos diferentes. O capítulo que está no ar, que você está assistindo. O capítulo que vai ser gravado, que você já entregou há algum tempo. E o capítulo que você está escrevendo para ser gravado daqui a algum tempo. Então, você fica, simultaneamente, com três momentos da história na cabeça. Isso é muito, muito doido. Você comentou que a novela é uma obra em aberto, né? O quanto o público, a opinião pública, interfere no curso da novela? De uma novela que está sendo exibida, que está sendo escrita? Bastante. Mas, claro, tem casos e casos, né? Tem novelas que o público aceita tudo. E aí você não tem que mudar nada, que é o melhor dos mundos. O público gosta da história. É o que a gente trabalha para acontecer, assim. O público gostar da história e você seguir a história conforme você planejou. E tem momentos, assim, que o público não gosta de alguma história. Não gosta do seu protagonista. Não gosta do objetivo do seu protagonista. Não compra aquela história, né? Ou seja, não torce por ele ou por ela. E quando acontece isso, aí é muito complicado. Porque você tem que, com a novela no ar, com os capítulos sendo gravados, você tem que ir mudando coisas. Mudando o curso, conformando de alguma forma, sem sair também daquele objetivo principal, né? Da história. E, assim, levando em conta o que já foi gravado, porque você não pode simplesmente jogar tudo fora. Então, tem uma frente de gravação de, às vezes, três semanas do que está sendo exibido. Então, a partir do que ainda não foi gravado, você começa a mexer na história e colocar elementos que o público esteja sentindo falta ou amenizar coisas. Então, você começou... A primeira novela foi Novo Mundo, escrita junto com a Teresa Falcão. Sim. Como autor, tá? A sua inspiração com ela para Novo Mundo e agora nos tempos do Imperador, tem alguma vez a inspiração histórica? Você é muito ligado em história? Ou foi simplesmente uma coincidência? Foi... Não, foi uma coincidência. Na verdade, a gente procurou. A gente estava procurando uma história que se encaixasse no que a gente queria contar. E a gente queria, na verdade, a gente estava sentindo falta naquele momento, quando a gente apresentou essa ideia de fazer o Novo Mundo. A gente queria contar uma história, isso foi mais ou menos em 2015, 2016. A gente queria contar uma história de herói. E quando eu digo história de herói, assim, que o protagonista tivesse um objetivo coletivo, e não um objetivo individual. A gente estava sentindo muito isso nas novelas que estavam sendo recebidas no ar, até aquele momento, que os objetivos dos protagonistas eram a sua própria vida. Ou seja, eu quero conquistar a vida. O meu sonho, o meu trabalho, o meu amor, a minha família. E a gente estava procurando uma história que o protagonista tivesse um objetivo coletivo, um objetivo que envolvesse mais do que a própria vida, e que ele até pudesse, tivesse, em algum momento, que abrir mão da própria felicidade em prol do bem comum. E aí a gente, paralelamente, eu não lembro como foi isso, chegou para a gente um livro de uma historiadora, que é bem conhecida no Brasil, que é a Mari Delpriori, falando sobre o caso do Dom Pedro com a Leopoldina, com a Domitila, com a Marquesa de Santos, enquanto ele estava casado com a Leopoldina, e como isso interferiu na vida do Brasil. E aí a gente falou, poxa, a independência do Brasil é um projeto coletivo. A gente tem um processo aí que a gente pode ter um herói de ficção que se envolva neste objetivo, que é transformar o Brasil num país independente. E aí a gente começou a criar a partir daí. Tinha o caso do Dom Pedro com a... Domitila. Domitila. Uma grande heroína trágica, que era a Imperatriz Leopoldina. A gente tinha um herói, que foi o Joaquim, que foi um herói de ficção que a gente criou. E uma das inspirações que a gente teve para fazer o Joaquim foi quando a gente estava... Aí a gente já entrou num processo de pesquisa e tal. E em muitos livros de história, eles contam que teve um cara que saiu do Rio de Janeiro e foi até São Paulo encontrar o Dom Pedro. Porque quem assinou a Independência do Brasil foi a Leopoldina, no Rio de Janeiro. E aí ela teve que comunicar ao Dom Pedro que ela tinha feito isso. E aí o Dom Pedro recebeu essa carta, falando o que ela tinha feito. Ela acolheu o truto, se eu não me engano. E aí a gente falou, quem é esse cara? Quem é esse cara que saiu do Rio de Janeiro, que cavalgou 24 horas sem parar para chegar em São Paulo em três dias? Uma viagem dificílima. Esse cara é um herói. É um herói, com certeza. E aí a gente criou essa história para que o Joaquim pudesse fazer isso. O Joaquim, que era o nosso herói, foi esse mensageiro. E é engraçado, porque essa história da Independência, da trajetória da carta do Dom Pedro chegando em São Paulo, da Leopoldina, isso a gente reproduziu com rigor histórico. A gente foi bem fiel à história. E as pessoas falavam que isso era um absurdo, que ninguém chegaria em São Paulo de cavalo naquele tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, às vezes, a história real é tão surpreendente que parece para o público leigo que ela é uma invenção, uma obra de ficção e tal. E não, realmente, a gente foi bem rigoroso nessa parte da novela, a gente foi bem rigoroso historicamente. E já existia a ideia, quando vocês fizeram o Novo Mundo, de continuar com o Dom Pedro II nos tempos liberador? Já, já existia, sim. A gente pensou numa trilogia, na verdade, né? Uma trilogia do Império. Dom Pedro I, Dom Pedro II e A Princesa Isabel. Mas é claro que a gente não divulgou muito isso, porque tudo dependeria da aceitação e do sucesso da primeira. A partir do momento que a primeira novela foi bem, a gente meio recebeu o sinal verde. Mas a gente não tinha, nesse momento, uma história pensada. A gente tinha um personagem que era o Dom Pedro II. Mas o reinado de Dom Pedro II é um reinado muito longo, né? É quase uma rainha Elisabeth. Ele foi coroado, vamos dizer assim, quando ele tinha 15 anos e ficou até os 65. Ah, 60 e pouco, pouco menos. Ele fez muita coisa. Ele era uma celebridade da época dele. É, ele era muito querido, era um cara que estava muito à frente do tempo dele, que tinha um apreço pelas artes, pela cultura, pela ciência, pela ecologia. Coisas que parece que a gente está vivendo o avesso disso. Exatamente, o avesso, né? A sua parceria com a Tereza Falcão, ela começou quando? Ela começou há muitos anos, na verdade. Logo que a gente entrou na Globo, mais ou menos, na mesma época, assim. Uma diferença de um ano. Você entrou em 2000, né? Na verdade, você começou meio que por acaso, né? Como autor. Você, no jornal, você viu... No jornal, fui fazer a oficina. 97, você viu a oficina de autor. Foi em 97, exatamente. Mas aí, nessa primeira oficina, eu não fui contratado. Eu fiz a oficina, mas não fui contratado. Aí, fui trabalhar em outras emissoras. Trabalhei na TV Cultura e tal. E aí, em 2000, eu voltei para fazer uma nova oficina na Globo, de humor. E era engraçado, porque a primeira oficina que eu fiz, que foi de novela, que era uma coisa que eu queria fazer, não rolou. E aí, eu entrei pela oficina de humor e acabei fazendo novela. Na verdade, foi o caminho todo... Todo... Tortuoso. Todo cheio de curvas. Aí, para chegar nessa... Nas novelas. Mas aí, eu entrei por essa oficina de humor. A Tereza, quando eu entrei em 2000, ela já tinha... Já estava na Globo também. Eu não lembro fazendo que programa, mas ela entrou para fazer programação infantil. Eu também, no início, fiz programação infantil. Bastante, né? Superbaixão. E a gente se conheceu, na verdade, fora da Globo. A gente se conheceu no Canal Futura, que é um canal de TV a cabo, que pertence à Globo, que fazia alguns programas educativos. E, como eu já tinha essa experiência de fazer programação educativa, vindo da TV Cultura e tal, eu acabava fazendo alguns trabalhos como frila para o Canal Futura, que era da própria Globo. E quem nos juntou foi o Canal Futura. ele me chamou para fazer um projeto e chamou a Tereza. A gente não se conhecia. Ele falou, olha, você vai trabalhar com essa autora, que é a Tereza Falcão. Eu falei, ok. E a gente foi apresentado, a gente fez um projeto junto no Canal Futura. Era um projeto curtinho, mas que deu muito certo. A gente trabalhou muito bem junto. fluiu muito bem o trabalho, como se a gente já se conhecesse. E aí, depois, quando acabou isso, eu fui chamado para fazer o sítio do Capão Amarelo, como colaborador. E estava se montando a equipe, eu indiquei a Tereza. E ela também foi chamada pela Duca, que era a autora, que não a conhecia. A Duca adorou o trabalho dela e tal. E, desde então, a gente foi fazendo vários trabalhos juntos. A primeira novela, nossa primeira novela foi a mesma, que foi O Profeta. Mas vocês fizeram, você fez quatro trabalhos com a Thelma Guedes e com a Duca Rachid também, né? Se eu não me engano. Quatro, isso. O Profeta, e a Tereza estava em todos. O Profeta, Cama de Gato, Cordel Encantado, Joia Rara. Que ganhou o M Internacional. Que ganhou o M Internacional. Então, e a Tereza estava em todos. Também, por conta de um desses trabalhos, eu fui chamado para fazer Avenida Brasil, do João Emanuel. E a Tereza também foi. Sempre juntos. E a gente depois fez mais uma novela com o João, que foi a regra do jogo. Então, a gente teve essa parceria longa, assim, de fazer, de 2007, que eu acho que foi O Profeta, até 2015. a gente fez umas seis novelas juntas. Então, todo ano a gente estava trabalhando juntas. Então, é uma coisa que já foi muito bem, né? A parceria de você. Desde o início. Então, e além disso, teve o sítio, teve... Então, assim, foi meio natural que quando a gente resolvesse... Eu já tinha apresentado projetos de sinopse, ela também, e tal, mas aí a gente resolveu apresentar um junto. E deu certo. Que bom pra gente, né? Que deu certo, e agora a segunda, né? Alessandra, você é formada em jornalismo, né? Você também, durante a época da faculdade, você também começou a atuar. Foi ator... É ator profissional, né? É, foi, né? Foi, mas você ainda tem seu DRT, né? Então... tem mais de 20 anos que eu não faço nada. Você acredita que ter sido ator e depois ser autor, te aproximou de alguma forma, ficou mais fácil de imaginar pro ator na hora de escrever? Eu acho que sim, eu acho que sim. E eu tive uma experiência pequena, na verdade, como diretor de teatro também, dirigir duas montagens de textos meus, mas dirigir e tal. Eu tive uma experiência bacana durante minha época de colaborador, eu acho importante falar isso, com reuniões de produção. Eu ia bastante em reuniões de produção, eu acabava... Várias equipes, eu era designado pra ir nessas reuniões, que são reuniões que acontecem semanalmente, que reúne toda a equipe da novela, cenógrafos, figurinistas, diretores, fotógrafos, trilha sonora, todo mundo, pra ver como é que vai gravar aquele bloco de capítulos. geralmente são seis capítulos que chegam pra produção. E aí as cenas, as cenas são decupadas e cada pessoa dá a sua contribuição ali pra como que vai gravar essa cena. E eu participei muito dessas reuniões, assim, então isso me deu... Isso desde a época do sítio do Capão Amarelo, assim, e eu ia... E quando eu ia em reunião, eu também conseguia acompanhar gravações, tal. Então isso me deu uma noção de como a indústria funciona, como é que... Como que uma cena é gravada, o que é fácil, o que é difícil. Então essa... Eu acho que atuação, direção e produção foram coisas que me ajudaram muito nessa minha formação na hora de ser autor, assim. Eu sei o que... O que é fácil, o que é difícil, como chegar naquele momento. Eu não gosto muito de rubricar o sentimento que o ator tem que dar na fala. claro, em alguns casos é preciso, mas é muito melhor que o texto conduza o ator para o riso ou para o choro do que você colocar entre parênteses, chorando, rindo, choro, entendeu? Então eu acho que essa experiência de ator também me ajudou nisso um pouco. É a realização de um sonho escrever novela? Ah, sempre é, né? Eu acho que sempre é. Quem é brasileiro... Ter sua novela no ar... Quem é brasileiro e assistiu novela, ainda mais a minha geração, né? Assim, TV a cabo, streaming... A nossa geração! Eu cresci... São coisas muito recentes, né? A gente, na nossa infância, na nossa juventude, você não tinha... Era novela e pronto, né? Era o nosso grande contato com a dramaturgia, com a... Como nos Estados Unidos é o cinema que cumpre um pouco essa função, no Brasil acabou saindo as novelas. E a televisão conseguiu ter essa produção contínua de indústria mesmo, né? De fazer uma novela atrás da outra e de mover isso. Então, ela foi a nossa indústria cultural, né? Então, quem gosta disso... E eu sempre gostei, eu acho que, assim, até essa minha vontade de ser ator, inicialmente, veio disso, porque o ator é a parte que está exposta disso, né? Assim, é o seu primeiro contato com esse universo. Você não pensa na direção, você não pensa na cenografia, no figurino, na iluminação, na escrita. Você vê o ator. Você fala, eu quero estar lá, eu quero fazer isso. E aí você vê que para você estar lá, você pode fazer isso ou você pode fazer um monte de outras coisas, né? E eu acho que o meu caminho acabou sendo esse, da escrita mesmo, que é uma coisa que eu sempre gostei, assim. E essa forma... E essa forma de estar lá, como você falou, ela, no caso, em Novo Mundo, a forma de você estar lá foi no último capítulo, né? Que você misturou com todo mundo e você e a Tereza estavam lá. Então, foi o seu ator que estava ali também, realizando esse sonho junto com o autor, né? É, foi uma brincadeira que a gente fez, assim, né? E aí foi engraçado, porque a gente foi lá para assistir que o final da novela era uma apresentação de teatro, né? E a gente acabava... Para assistir uma coisa, né? Para assistir uma coisa. Então, a gente, a nossa ideia era vamos assistir essa peça, né? Vamos assistir junto com o elenco essa peça, porque era um lugar que ia ter um monte de figurante mesmo. E aí a gente chegou lá, o Vinícius, que é o diretor, resolveu colocar a gente de Germano e Licurco, né? Praticamente, dois mendigos. E foi muito divertido, porque foi um momento, realmente, um final, assim, um fim de história, assim. Muito emocionante. A gente está lá presenciando isso com todo o elenco e tal. Foi uma experiência muito potente, assim. Foi uma das grandes emoções que eu vou levar para a vida, assim. Não tem jeito de você não se emocionar. Alessandra, eu nem tenho como te agradecer. Foi uma honra. Eu já queria conversar com você. que eu adorei. Há muito tempo. Tinha muita vontade. Que bom que você me convidou. Que bom que você me convidou. E eu, sendo uma noveleira de mão cheia, eu amo novela, estou esperando, estou aguardando, ansiosíssima pela sua nos tempos do Imperador. Estamos, estamos. Continue se cuidando, bem. Eu também. Toma vacina logo, depois me conta como é que foi. Pode deixar acontecer. Manda uma mensagem depois que você tomar vacina, só para fazer inveja aqui para a gente. Manda sim. Muito, muito, muito obrigada, Vi. Obrigado você. Um beijo enorme. E, ó, precisando de qualquer coisa, estamos aí. Obrigada. Um beijo enorme. Um beijo. Obrigado. Bravo! Vivo no Palácio da Quinta com a Imperatriz e minhas filhas, as princesas Isabel e Leopoldina. Vocês são herdeiras de um trono. Você, Isabel, um dia ainda vai ser Imperatriz de uma nação. Meu casamento foi um acordo entre famílias. A Imperatriz tem todo o meu respeito e afeto, mas não a minha paixão. Condessa de Barral. Majestades. Inscreva-se